Conheci o Milton no ano passado, meu primeiro mandato como vereador, mas quando estive na capital, como era meu primeiro mandato, eu, uma pessoa um pouco perdida ali nos bastidores da LESC, e conheci o Milton, que me deu todo o apoio para que eu pudesse também estar fazendo o trabalho no meu município. Então, o Milton conheço dessa data, e nele senti que é uma pessoa que precisamos ter dentro da LESC, que precisamos ter lá para batalhar, ele é um cara que veio de baixo, ele sabe o que tem que fazer pelo melhor da nossa Santa Catarina.